Para os feirantes, o dia foi de trabalho. Gelson avalia as perdas e retira o material que foi queimado enquanto pensa nos amigos que estão no hospital. Conhecia todo mundo, né? Todo dia a gente convivendo, né? Eles sempre vinham aqui, aqui à frente. Eu acho que é um pouco difícil agora a loteria voltar, né? Pra gente aqui, que era até tão legal aqui ao lado. O laudo da Defesa Civil deve ficar pronto em 30 dias. Como o prédio é patrimônio histórico, a restauração tem que ser feita por profissionais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. O incêndio não abalou a estrutura, então nós vamos fazer uma análise da estrutura, uma reanálise, trabalhar, tá certo? Essa parte que vai ser interditada. O mercado vai continuar aberto e, aos poucos, os trabalhos devem voltar à rotina normal. Enquanto isso, o clima ainda é de tensão aqui neste local. Os trabalhadores que ficam perto da área onde o incêndio aconteceu relatam uma sensação de medo. Isso além do prejuízo com perdas de mercadorias. E hoje restabelecemos desde as 6 horas da manhã a parte que não foi afetada do mercado e isolando essa área que foi mais afetada pelo incêndio criminoso e para que seja feito com mais tranquilidade, com mais segurança. Dos quatro feridos no incêndio, dois estão em estado gravíssimo e o restante em estado grave. O venezuelano, que atiou fogo no local, também segue internado após ser espancado pela população.